E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro, um velocímetro rápido Cheio, né, que é aquele provedor de downloads, vamos ver aqui, olha só que bacana aí ó, muito legal essa ideia também feita com este velocímetro aqui ó, mínimo e rápido, máximo e rápido Olha que dá hora, esse aí é tipo download né, tá muito legal, muito legal mesmo a ideia desse velocímetro aí, tá cagando, barulho, tudo aqui, onde é que eu estou? Vamos ver a noite como é que ele fica Olha aí de noite ó, dá pra visualizar bem também ó, é muito legal também Vamos ver se acontece alguma coisa ó, a tela trinca ó, quando você bate ó, que bacana Quem quiser esse modelo aí é só baixar aí no blog e instalar no seu GTA San Andreas Beleza então galera, vamos fazer um teste aqui com a moto Olha aí que bacana, é um fajo né, moto fajo Então fui E aí Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.